Oi galera do canal, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é o Vivendo no Meu Quarto. No vídeo de hoje eu vim aqui de cara lavada pra vocês, porque juntos iremos iniciar a minha nova rotina de skincare. E com o produto de hoje eu vim trazer a marca Salve. Pra quem não conhece a marca Salve, ela é uma marca vegana, ela não testa produtos em animais e todos os frascos dela são recicláveis, o que é beleza. Gosto muito. Então o que eu quero trazer pra vocês hoje é essa nova rotina de skincare. Quem está me acompanhando já viu que no vídeo anterior eu utilizei o hidratante firmador da marca, a qual eu gostei muito, tá? E hoje eu vim trazer os demais produtos. Então, ou seja, eu já tenho toda a coleção pra gente fazer essa rotina nova de skincare. E eu vou estar me ajeitando aqui e já volto pra mostrar pra vocês como a gente vai iniciar essa rotina. Pronto, gente, já voltei com uma faixinha no cabelo, rosto umedecido conforme a indicação da marca. E o primeiro produtinho é esse limpador facial. Um dos componentes é a niacinamida mais extrato de moringa. O que que a marca promete com esse produto, segundo o site? Limpeza profunda, deixa a pele macia, controle de oleosidade e reconstrói a barreira de proteção da pele. Então, vamos ver se é tudo isso mesmo. Gente, eu peguei um pouquinho aqui na minha mão. Vou dar uma leve. O cheirinho dele é bem suave. Não estou esfregando com força. Tá saindo bem suave. E o cheirinho dele é muito suave também. Tá bem espalhadinho no meu rosto. Eu vou tirar e já volto pra vocês pra mostrar o que que eu achei e como que ficou essa minha pele. Pronto, gente, já lavei o rosto, tá? Tirei todo o produto, eu achei o toque da minha pele muito macio, foi uma coisa muito suave. Tá um toque muito gostoso, gostei bastante já. E o próximo produtinho que eu quero mostrar pra vocês é esse esfoliante enzimático da Salve. Um dos componentes é a enzima de romã mais partículas de bambu. O que que a marca promete com esse produto? Remove as células mortas sem agredir a pele. Remove progressivamente os cravos. Uniformiza a textura e relevo. Estimula a renovação da pele. Hidrata e repara a pele. O que que a marca indica é estar aplicando esse produto com a pele seca. Como vocês podem observar, a minha pele já tá bem seca, tá? Então, vamos aplicar esse produtinho aqui. Ele tem um cheiro, assim, quase de nada. De nada mesmo. Pelo menos eu não consigo sentir. Peguei uma gotinha. E bora esfoliar. O que eu tô sentindo, assim, de antemão, é que os grânulos dele de esfoliação, eles são bem fininhos. Outra coisa também que a marca indica. Não passar nessa área dos olhos. Então, não irei esfoliar essa área dos olhos. Gente, não precisa esfoliar com força, tá? Até mesmo pra não agredir a pele. Esfoliar cuidadosamente. Olha, pelo que eu tô vendo, aquela gotinha que eu coloquei na minha mão, ela foi, tipo, o suficiente para o meu rosto todo. Porque eu tô esfoliando ele todinho. Ó, beleza. Agora eu vou tirar o produtinho, tá? E já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou minha pele após essa esfoliação. Pronto, gente. Já voltei aqui. Retirei todo o produto do meu rosto, tá? E de antemão, já posso falar que eu amei a sensação. Quando eu passo aqui no meu nariz, ele estava super, mas super descamado. Ele retirou, assim, bastante as células mortas. Eu tô sentindo muito macio essa região do nariz, do queixo também. O resto tá muito gostoso também, o toque. Eu gostei bastante dessa sensação de pele uniforme. Eu tô passando assim a mão, não sinto uma pelinha aqui, outra pelinha aqui. Não. Tá muito gostoso essa sensação. O próximo produtinho da marca é esse antioxidante hidratante. O que a marca promete com esse produto? Ele hidrata, controlando a oleosidade, minimiza os poros dilatados, previle linhas finas e sinais do tempo, uniformiza o tom e suaviza as manchas. Quero pra ontem, porque eu tenho uma manchinha aqui na bochecha. Tá vendo? Essa manchinha aqui, isso daqui é uma espinha que eu cutuquei. Mas essa manchinha aqui, ela tá me acompanhando por muito tempo. Então, vamos ver se esse produtinho me ajuda nessa questão também. Fala também que diminui o inchaço e as olheiras de cansaço e devolve a luminosidade e o visto da pele. Gente, eu quero tudo isso pra ontem. Então, vamos lá. Vamos aplicar essa maravilha aqui. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Mas, pelo que eu pude ler, ele previne. Ele é um produto de prevenção, tá? Gente, eu vou pegar ele de gotinhas, porque ele é assim, ele é um pouquinho líquido. Então, conforme eu vou passando, vamos ver o que rola. Pode passar também pelo rosto todo, tá? Que é uma indicação da marca. Gostaria de ressaltar que não sou nenhuma pessoa da área química que posso falar pra vocês com propriedade sobre cada produto. O que estou trazendo aqui, a proposta desse vídeo, é falar o que eu acho desses produtos reagindo na minha pele, ok? Então, beleza. Vamos terminar de passar aqui no restante. Pelo que eu posso ver aqui, essa gotinha, ela rende bastante. Então, sugiro o quê? Vocês vão pegando em leves quantidades até você conseguir passar por todo o seu rosto. E pra também não ter aquele desperdício de produto que, quanto mais render, melhor pro nosso bolso, não é verdade? E desce pro pescoço, viu, gente? Não esqueça da área do pescoço, que tem essas linhas de expressões, tá? Desce o produtinho pro pescoço. Beleza. Eu senti que esse produto, ele é bem fininho. Esse lado aqui, ele já tá secando. Ele não tá, tipo, grudento, sabe? Ele tá secando de uma forma bem uniforme. O toque da minha pele ficou um toque, assim, bem gostoso. Eu acho que é um conjunto todo, de todos os produtinhos. E agora, vamos passar o outro. Agora, eu quero trazer o Ultra, o Mega Power maravilhoso hidratante firmador da Salve. Pra quem sabe, me acompanha, já utilizei esse produtinho em outro vídeo e ele já ganhou o meu coração, sem dúvidas. A marca promete que ele hidrata profundamente, agindo em diferentes camadas da pele, dá um efeito tensor instantâneo, suaviza linhas finas, aumenta a luminosidade da pele e melhora a firmeza. Bom, como eu disse, ele já ganhou o meu coração. Ele é um produtinho, realmente, que eu sinto que ele hidrata bastante a minha pele. Vou aplicar pequenas gotinhas, porque ele rende bastante. E já aviso que, ele é um produto que tem ácido hialurônico. E quando eu passo ele no meu rosto, eu sinto que ele não deixa o meu rosto grudento. Ele fica uma camada muito fina. E eu senti isso na primeira aplicação, quando eu fui testar aquele BB Cream da Visela. ele deixou minha pele incrível, incrível mesmo. Ele, eu sinto realmente, quando ele começa a secar, que ele tem aquele efeito tensor. Mas nada que, assim, atrapalhe. Pelo contrário, eu gosto muito desse efeito, que ele deixa a pele um pouquinho mais firme. Gosto bastante. E em pequenas quantidades, você consegue hidratar a sua pele toda, que nem foi agora. Eu consegui hidratar bastante a minha pele. E eu gosto dessa sensação de hidratada. Não gosto dessa sensação de pesada. Sinto uma camada super fina. E é muito gostoso sentir no rosto, que ainda fica aquele rosto grudento. Isso me agrada bastante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje no canal, dessa nova rotina de skincare. Quem tiver interesse em saber como foi essa utilização ao longo do tempo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que estou lendo todos os comentários. Posso trazer um vídeo desse tipo pra vocês, explicando como que foi essa utilização. Curtam bastante, compartilhem, ativem o sininho, tá bom? E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre estão chegando novos vídeos aqui de conteúdos diferentes, tá bom? Agradeço pelos inscritos e pelas visualizações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho